Vem brincar comigo, vem! Alexandre Maria Bora lá gente, vamos ver mais um vídeo aqui agora lá do MonsterVest, a origem de Ghidorah completo, tá? Parece que é um canal brasileiro, me passaram aqui É o canal Berionix, cara, não sei se é assim que fala, mas Enfim, pelo que eu entendi, é um canal BR, tá? Então vamos assistir aqui, deixa seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho Dá uma moral pra esse camarada aqui também, tá? Esse vídeo aqui tem 3 anos, então bora acompanhar aqui, tá? Tem mais um vídeo patrocinado aí por um dos mitos lá do canal, acho que é o Godzilla, a gente é Godzilla, né? Então bora ver esse vídeo aqui Vamos que vamos, MonsterVest, vamos ver se eu consigo compreender aqui, porque é aquele estilo de animação, tá ligado? Que a gente tá vendo ultimamente aí, eu tô botando no canal Enfim Vamos lá Meio de Godzilla, ó Só a gente deixava Bom, em outras palavras, o horário veio do espaço Vamos lá E aí E aí E aí Uau Hoje Acaba Caraca, a diferença? Enquanto isso... Um bodisilhinha lá, pequenininho. Só tem o tamanho de um preche comum. Pô, louco! Vou deslabrando. Ih, rapaz... Olha! Oh, meu Deus! Ei! Esse bicho já é chato. Eu fico imaginando viver num mundo hostil assim, você tendo filhote. Imagina, um monte de bicho indo pra cima dessa Godzilla aí. Godzilla fêmea, no caso. E tendo um filhotinho. Que é bem maior do que o filhote, no caso. Mano, se proteger e proteger o filhote ao mesmo tempo. Mano, ele é selvagem, meu irmão. Lembra aquele vídeo do Fala de Tudo lá, daquele búfalo lá sendo atacado por leões e crocodilos. Tô louco, mano. É doido! Olha isso! Hum! Hum... 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 Pro sul, ele já tem até a noção de direção, se eu esperar. A nomenclatura. A gente vai ver, a gente vai ver. Eeeeeee, aqui... Hahahahaha Ai ai Vou dublar essa legenda ai Aham, não sei. Sim, rapaz. Sim, rapaz. A outra era. Incluso, incluso. Um forasteiro. Ih, rapaz. É música de Naruto, mano. Que isso, mano. Não dou nada. Não dou uma música. Oh, maga. O que? Bluêzão? Hã? Bluêzão? Cerca ele? Oh, louco, mano. É sério isso? Ok, Bob. Ok. Tô louco, mano. Um desses vídeos se chama Bluêzão, mano. Caraca, mano. Tô de brincanagem, mano. Tô louco, mano. Tô louco,инista do vídeo. Fácil, assim? O louco, mano O que é isso, mano Monster Vest tá quebrada, mano Oh, my God 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 Ah, vamos nessa! Eee, rapaz. Kratos? Tô louco. Kratos! É muito bizarra essa virada de cabeça dele. Que bicho horroroso é esse? É muito bizarra essa virada de cabeça. Oh... 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 Oh molinhaない Oh... BOOM! Oh my god! Ahhhh... BOOM! AHHHHH... D APPLAUSE AHHHHH... BOOM! BOOM! Oi, meu chapa. Oh, essa deve ter doído. Oh, maga. Ih, rapaz. Vai não, vai. Ai, vai. Essa legenda tá muito engraçada, mano. Ai, vai. É, mano. O que é isso? É, mano. Ai, vai. 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 Vai. Foi uma palestra aqui. Taitaon. O que é, mano? A legenda que o cara coloca E aí, rapaz, quem é? A legenda que o cara coloca Eu te conheço, rapaz Eu te conheço, rapaz Eu te conheço, rapaz Eu te conheço, rapaz Caramba, essa legenda tá mal, tá muito boa E aí, rapaz Vamos ver o que a gente não consegue ver nos filmes Vamos E aí, rapaz 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 Que merda é essa, mano? Foi merda! Você é fraco em volta a ódio Tu é, mano Caraca Você é fraco Você é fraco Você é fraco Você é fraco Que é fraco E você é fraco As divas chegaram Chegaram divando Quem é o bom mago? Boa estratégia! Uh-oh. Ai, que susto filho, tá de Hulk, ah legal meu filho, dá lá pra sala vai, dá lá pra salinha vai, Guilherme eu tô com a máscara do Hulk aqui, me deu um susto E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 E aí O 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